A partir de hoje, quem comprar nas lojas participantes do comércio de Votoporanga terá a oportunidade de levar para casa aquele produto tão desejado com descontos especiais. A liquidação, que será realizada até o dia 16 deste mês, já se tornou tradição em março por causa das comemorações do Dia do Consumidor, que será no próximo dia 15, atraindo consumidores de toda a região. O presidente da Associação Comercial fala da importância dessa iniciativa que vai beneficiar consumidores e comerciantes. Além de ter bons descontos, quem fizer suas compras vai concorrer a prêmios, tendo como principal uma moto zero quilômetro. Esse é o intuito da campanha, você movimentar o comércio e oferecer para os seus clientes desconto naqueles produtos que você tem do estoque, girar o estoque e oferecer oferta também nos produtos que você tem como destaque. Aquele produto pelo qual você é conhecido pelo seu consumidor, é hora de você colocar um desconto nele e movimentar as vendas, fazer um movimento nesse período que vai lá entre o Natal e o Dia das Mães, que não tem nenhuma campanha promocional, a gente criou o Liquida com esse intuito mesmo. Para participar do sorteio dos prêmios oferecidos pela campanha Liquida Votu é muito fácil. Basta pedir o seu cupom, como este aqui, e preencher de forma correta. Se faltar algum dado e ele for sorteado, vai ser anulado. Por isso, fique atento. As lojas participantes estão identificadas com cartazes como este aqui. E para você que vai comprar no comércio de Votuporanga e concorrer a prêmios valiosos, nós desejamos para você boa sorte. O comércio está bastante otimista e espera vender mais em relação aos anos anteriores. Cada um coloca em prática a sua criatividade para atrair os consumidores. Principalmente essa época do ano, uma época que demora do final do ano, Natal, Ano Novo, até o Dia das Mães, é uma data que fica muito longe. Então, essa promoção vem a calhar. E as lojas todas se reúnem para colocar realmente mercadorias com preços especiais. A nossa loja está com várias promoções, descontos até 50%, né? Para essa promoção tão aguardada, né? Por outro lado, os consumidores esperam fazer ótimas compras. Hoje em dia, a gente fica atrás das promoções. Eu passo em todas as lojas, dou um olhado, o que está barato eu pego, o que não está barato eu espero mais uma semana. Então, para nós consumidores, hoje em dia o custo está muito difícil, então a gente tem que procurar, fica isso aguardando as promoções. Nossa, eu achei maravilhoso. Nossa, que beleza, viu, que eu achei. Foi um achado eu ter saído de casa hoje. E é sempre bom, né, poder comprar as coisas que a gente precisa mais barato. Isso mesmo, e eu gosto. E as promoções da Associação Comercial não param. Vem aí o Dia das Mães. Estamos trabalhando firme, toda a equipe de marketing já nas ruas, trabalhando em cima do Dia das Mães para os próximos dias. Eu acredito que até o dia do sorteio a gente já tenha definido completamente a campanha do Dia das Mães. Obrigado. 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 Obrigado.